Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, meu nome é Letícia. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi que eu viajei o Canadá de graça durante o meu intercâmbio. Então gente, ano passado, pra quem não sabe, eu fiz um intercâmbio de 10 meses pro Canadá pra aprender francês. E se você não sabia que o Canadá fala francês, veja esse vídeo que eu vou botar aqui nas sugestões. E quando eu cheguei no Canadá pra aprender francês, o pessoal da minha escola de idiomas, eles organizavam excursões pra algumas cidades do Canadá, como Quebec City, Ottawa, Toronto, Niagara Falls, e até pra Nova York. Essas viagens geralmente eram no final de semana, só que eu nunca ia pra nenhuma, porque os preços variavam entre 60 dólares até 300. Cara, eu achava muito dinheiro. Ah, observação importante. Logo que eu cheguei no Canadá, eu já tinha o meu canal no YouTube, eu já gravava vídeos das minhas aventurinhas que eu fazia por lá, e eu também já tinha conhecimento de como editar vídeos. Isso é uma coisa importante, lembrem desse detalhe. Gente, então, vocês já me conhecem, vocês sabem que eu adoro ajudar as pessoas, e lá no Canadá não era diferente. Eu sempre vi um funcionário da escola doidinho lá, porque ele trabalhava na área de eventos e de atividades da escola, e ele sempre tava correndo pra um lado e pro outro, cheio de coisa pra fazer. Por quê? Porque ele tinha que administrar tudo sozinho lá da escola, todas essas discussões, tudo era só ele. Aí, né, eu com pena sempre tentava ajudar ele. Aí um dia, gente, eu perguntei pra ele se a escola não tinha interesse que eu fizesse um trabalho voluntário lá, pra ajudar ele com a organização de tudo isso, porque minha mãe trabalhava com festas e eventos, então eu já sabia mais ou menos como é que funcionava. Então, tipo, eu ajudaria ele depois das aulas, nos dias que tinha evento, coisas do tipo, sabe? Aí ele me disse que ia ver e que ia falar com alguém da coordenação pra ver se era possível. Depois de uma ou duas semanas, ele me chamou pra conversar, ele se desculpou pelo tempo que demorou pra me dar uma resposta, é porque ninguém nunca tinha perguntado isso pra ele, e a escola não sabia dizer se podia ou não. Mas aí, no final, a coordenação aceitou e eu comecei a trabalhar lá. Em geral, o que eu fazia? Eu avisava pras turmas quando tivesse uma viagem no final de semana, algum evento. Só que, gente, eu fazia isso tão bem feito, esse trabalho de marketing eu fazia tão bem, que depois de um tempo ele me chamou pra conversar, e ele perguntou o que é que eu tava fazendo, porque eles nunca tinham vendido tanto pacote de viagem pra Nova York, como eles estavam vendendo naquela semana, onde eu comecei a trabalhar e fazer o marketing. E ele me disse que se eu quisesse fazer essa viagem com um preço, assim, de 50% do valor total que eles estavam vendendo, aí eles me dariam de presente. Gente, eu ainda não cheguei na parte que eu falo como eu viajo de graça, ok? Mas, tipo, mesmo com esse desconto, eu ainda não queria pedir esse valor pro meu pai, porque eu senti que ele tava gastando muito dinheiro comigo, sabe? Mas, gente, era um preço muito bom. Era, tipo assim, 80 dólares pra passar três dias em Nova York, sabe? Era muito bom o preço. Então, eu peguei esse dinheiro das economias que eu tinha feito pra ir pro Canadá, ou seja, do meu dinheiro mesmo, e decidi que eu iria. Gente, essa viagem foi incrível. Eu conheci uma galera super gente boa, brasileiros, assim, engraçadíssimos. A viagem foi incrível, a gente se divertiu horrores. Eu filmei tudo e acabei fazendo um vídeo muito, muito bom. Se vocês comentarem que querem sim ver esse vídeo da viagem de Nova York, eu posto ele pra vocês, mas tem que ter bastante comentário, ok? Aí, enfim, quando eu voltei de Nova York, eu editei o vídeo, postei, e acabou que ele teve mais de 300 views. Aí eu, né, esperta do jeito que eu sou, fui lá nesse funcionário da minha escola e mostrei o vídeo pra ele. Aí eu fiz uma proposta pra ele, bem assim. Olha, tava nesse vídeo aqui, ficou muito bom, né? Se vocês quiserem que eu comece a fazer vídeos pra vocês postarem, pra vocês divulgarem a escola e essas viagens, eu faço sem nenhum problema. É só vocês me garantirem que eu vou viajar de graça, porque eu também não posso ficar pagando pra fazer vídeo pra vocês divulgarem, né? Aí, gente, o pessoal da escola mega aceitou a minha proposta. Gente, eu fui pra todas as viagens do Canadá de graça. A única coisa que eu gastava, assim, era pra comer e pra, se eu quisesse, assim, comprar alguma coisinha pra levar pra casa, sabe? Mas, tipo, o resto, todas as atividades extras, eu ia pela escola sem pagar nada. Nossa, foi incrível! Eu fui pra várias cidades. Eu fui pra Quebec City, pra Ottawa, pra Toronto, pra Niagara Falls. Ai, foi muito bom. Pra Mont-Tremblant também. E, tipo, no final eu só tive que fazer os vídeos, que eu já iria fazer de todo jeito, entendeu? E, gente, os vídeos ficaram muito bons, de verdade. Gente, e no final, quando acabou o intercâmbio, eles ainda me deram esse certificado aqui, não sei se vai dar pra ver, de trabalho voluntário. E eles me deram uma carta de recomendação. Vou ver se eu coloco a foto dela aqui. Gente, e no final, tudo isso foi só porque eu quis ajudar um cara que tava pra ficar doido com um monte de intercambista e porque eu sabia gravar uns vídeos pro YouTube. Essa foi a minha história. Eu espero que vocês tenham gostado dela. Compartilha esse vídeo com todo mundo pra você mostrar que, sim, você sempre será recompensado pelos bons atos que você tem. E também como é importante você reconhecer as oportunidades que a vida te dá. Por quê, gente? Porque eu poderia ter feito que nem todos os outros intercambistas. Pagado pra ir nas viagens, visto as aulas da escola e farrear. E não fazer nada diferente, não ir atrás de ajudar ninguém nem nada. Mas só pelo fato de eu ter feito, mudou a cara do meu intercâmbio. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu libere aqui nesse canal os vídeos que eu fiz das viagens, é só vocês comentarem. E se você também tiver alguma sugestão de vídeo, só deixa lá embaixo. Curta, comenta e se inscreve no meu canal porque isso me ajuda muito a crescer. Vocês já sabem que uma das minhas maiores metas pra esse ano é atingir 10 mil inscritos e tamo aí. Ontem eu bati 4 mil, eu tô super feliz. Se vocês quiserem mais histórias como essa aqui do meu intercâmbio, é só avisar, eu tô cheia delas. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho